Fala pessoal, tudo bem? Matheus Augusto aqui e hoje eu vou fazer um tutorial da música House of Gold do 21 Pilots. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo e assine logo aqui, clica naquele sininho que vai ter muita coisa boa por vir aí. Para fazer esse tutorial, primeiro eu vou ensinar os acordes, depois as batidas, depois um play along que eu vou tocar junto com a música e você pode tocar comigo. Se você quiser pular direto para qualquer dessas partes aqui, é só clicar na descrição que eu vou deixar os tempos marcados lá, tá bom? Para essa música, nós vamos usar sete acordes. Dó maior, Fá maior, Lá menor, Sol maior, Lá com sétima, Ré menor e Si bemol menor. Para fazer o Dó maior, nós vamos utilizar o dedo 2 e colocar na terceira casa da primeira corda. Pronto, esse é o Dó maior. Para fazer o Fá maior, nós vamos utilizar o dedo 1 na primeira casa da segunda corda e o dedo 2 na segunda casa da quarta corda. Lembrando que a gente conta as cordas de baixo para cima. Esse é o Fá maior. Para fazer o Lá menor, nós vamos utilizar o dedo 2 na segunda casa da quarta corda. Pronto, esse é o Lá menor. Para fazer o Sol maior, nós vamos colocar o dedo 1 na segunda casa da terceira corda, o dedo 2 na segunda casa da primeira corda e o dedo 3 na terceira casa da segunda corda. Esse é o Sol maior. Para fazer o Lá com sétima, nós vamos colocar o dedo 1 na primeira casa da terceira corda. Esse é o Lá com sétima. Para fazer o Ré menor, nós vamos colocar o dedo 1 na primeira casa da segunda corda, dedo 2 na segunda casa da quarta corda e dedo 3 na segunda casa da terceira corda. Esse é o Ré menor. O último acorde, Si bemol menor, nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos fazer uma pestana na primeira casa e colocar o dedo 3 na terceira casa da quarta corda, sem tocar nas cordas aqui de baixo. Esse é o Si bemol menor. Para fazer a introdução dessa música, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o dedo 3 na terceira casa da primeira corda e com os outros dois dedos atrás dele aqui, nós vamos só encostar nas outras cordas daqui de cima, por trás do dedo 3. Ou seja, a gente vai abafar essas três cordas aqui e deixar essa corda que o dedo 3 está apertando soar. Batida dessa música é o seguinte. Uma batida para baixo. Aí a próxima batida é para baixo de novo. Depois para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E aí recomeça de novo. Então ela inteira fica assim. Vamos tentar tocar essa música juntos. Vamos. E aí Se inscreva no canal. 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 Pessoal, esse foi o tutorial de House of Gold, do 21 Pilots. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha e deixe um comentário aqui também, sugestão de música, o que você quiser. Até a próxima.